Você está procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Eu sou maluco mesmo, eu já vou puxar aqui. Ah, esse cara está com menos um agora que eu vi. Senão tem comida ele já. Tem um aqui, ó. Tem um meio aqui. É, é ele, é ele. Falei que tinha aqui na meia falsa. Ah, viado. Ele deu uma polada de ti no carro, achei de 25. Aí apareceu um coisinho assim que eu... Assistência, né? O cara pensa que mata, né? É um ótimo, mano. Partida passada... Quando aparece isso, eu tenho muita raiva, mano. Porque você está sentando ele no cara, assim, aparece o bagulho e você para de atirar, tá ligado? Aí quando vai ver, você sente de outro maluco. Esse é um ali, né? Não, matei, matei o outro. Tem aqui na B. Tem uma que taca ainda. Eita, papo aí do cara. Nossa, o cara rushou pela... Agora eu papo. Sala, Sala. Ah, velho. Que vacilo, mano. Sala, está muito miado. Boa, moleque. Leno, muito ruim. Só assim mesmo. Como assim, cara? Eu estou fazendo o que? Só assim. Eu não entendi. E essa dupla? Ah, meu Deus do céu. Não entendo esses caras, não. Passou um A. Dois A. Porra, errei o último. Tem dois maluco marcando lá, já. Três A. Caralho, passou geral. Braca a tubulação aí, hein. Eu vou pegar as costinhas aqui, ó. Vou pegar as costinhas aqui, filho. De copo, ó. Ó, ó. Cinquenta. Tinha três, velho. Três tacos, foi. Boa, moleque. Tem outro. Ah, caralho. Tava caindo da caixa. Ah, pelo menos acho que dá pra ganhar. É teu, Vito. É teu, Vito. Nunca critiquei, hein. Nunca duvidei. Ixi, tem que olhar as costas. Tem que olhar as costas. Tem que olhar as costas. O cara descer, ó. É que esse quadro está ali, ó. Ó. Opa. Janela, janela. Ah, ele viu. Sei que ele não tinha visto. Tira a cara. Ele vai tomar. Ele vai tomar. Ele vai tomar. O cara está só com a cabeça, ele está todo exposto, velho. Toma. Ou eu. Olha, 4 HP, velho. Puta que pariu. Já desceu ali pra esquerda, quer ver? Olha, ó. Nem olhou, cara. Nem olhou. O cara marcando todo exposto, velho. Vou pegar uma K-Gold aqui, que tem mais bala. Vamos tentar vir B agora. Vai nada, vai A de novo, que eles ganharam A. Quer ver? Vamos fazer A de novo. Agora a granada ali. É, vai ser B mesmo. Passou ninguém. Tubo, 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 tubo. Boa, garoto. Liguei, tubo. Meio. Máquinas. Máquinas. Sala de máquina? Eu acho que estava. Tá lá mesmo, tá lá mesmo, tá lá mesmo. Eu pulei e minha mira pegou, cara. Ah, velho. 40. Eu errei. Errei 3 tiros nele. Isso aí, tá bom. Estamos ganhando, né, velho? Estamos ganhando. Tá, tá valendo. Peguei. Boa. Vou buscar aqui, tentar dar uma singlezinha aqui no cara. É, B de novo, hein. Passou ninguém pra A. Opa, passou uma agora. Opa, tá tirando duas da sala de máquina. Ó, é. Tem dois A, passou dois pra A. Eu não marcando aí. Cuidado com a tubulação. Caralho, velho. Passou dois B aqui. Pinei muito, velho. Peguei um da B. Tem mais um. Onde? Sala? Dois B, dois B, dois B. C4 tá aqui, C4. Ah, o cara tá aqui. Ah, boa. Caralho, eu pinei demais nesse cara, viu? Dois pente, filho. Dois pente no cara. Eu fico bolado aqui. Tipo assim, viúva é um mapa que eu devia saber jogar e eu não consigo jogar muito bem na, velho. Tá B. Olha aí, morreu na A. Mais ninguém. Passou mais ninguém. O resto tá B. O resto tá B. Opa, mais um B aqui, ó. Parado? Nossa, o cara veio costa aqui, ó. Costa na coisa aqui, velho. É... Ah, mano, meio... Como é que chama ali, caralho? Sei lá. Tá morto já, tá morto. C4 aqui, C4. Boa! Mais uma vitória, hein? Não, eu tava todo miado já, ainda quase matei o cara, velho. Mais uma vitória pra nós, hein, filho. Já foi quanto esse? Cinco? Foi? Cinco? Acho que foi. Bola, o cara falou. Opa, tem um no... Nossa, pneu, cara, na minha frente. Ó, tenho dois aqui comigo. Nossa, tem mais um Pelé. Dois bola, dois bola. O cara vai querer me comer aqui de bala, ó. Vou dar a cara aqui nessa planta. Ah, mano, 25 só. Que isso? Tiro retinho na parede, mano. Onde? Tão os dois lá. Os dois bola? É. É, tão os dois, né? Caralho. Os cara entrou costa. Os cara entraram costa. O cara foi seco, velho. Costa não, velho. Pode marcar essa aí que acabei aqui, eu consigo marcar. Que de boa. Beleza. Costa não, moleque. Ixi. Merda, o que eu ia fazer? Esse cara quer costa, filho. Eu optaria, mano. Tem uma smoke aqui na B. Ah, parece que tá limpo, hein. Acho que tem um cara de... Ele tá de laço arte. Ele vai estar de sniper, miradão, ó. Vou ficar meio recuado aqui. O cara vem na mesma posição que eu tô, velho. Eu tô indo aqui. Nossa, o cara tava ruchado, mané. Ah, o cara já tá indo base. Tem B. Pode vir, tem. Eu vou voltar, vou voltar. Vou voltar a bola. Tá com o chefão aqui, acho que ele vai morrer. Voltei, tô bola. Minha granada bugou, velho. C4, caiu. Papai. C4 tá bola. Que vacilão, velho. O seu chefinho vai morrer aqui. Onde é a posição que ele tá, velho? Matou ainda o cara. Os caras não sabem ganhar posição, não, cara. Ele sai feito maluco, ó. Morreu. Fica adianto. Ó, só ganhar posição, cara. Esperar. Eu só fiquei marcando aqui. Se ele passasse aqui, ele ia tomar. Só marcação, cara. Os caras ficam malucos pra pegar kill. Aí quer sair ruchando, quer. Joga assim, não, cara. Joga assim, não. Vou tentar marcar a bola aqui, porque o cara passou. É, 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 é. Dois flechão aqui na cara. Tá marcando bola aqui. Ah, o cara pegou a costa, velho. É, é, é. Vou dropar aqui, calma aí. Tem pelo menos três. Três A. Peguei no meio da smoke aqui. Eu tô sem... Tá naquela escadinha do A. Olha isso. Tu viu isso? Vi não. Fui na tela do chat. Ah, pelo amor de Deus, cara. Que escroto essa K, mano. Eu pulei da... O cara tava de lado. Ali não, no ferrinho. Eu pulei, agachei, sentei o dedo no moleque. A K subiu inteira, mano. É, é qual? É a super? A gold. A gold, né? Caralho, eu agachei ainda pra não ter erro, velho. Foi pior que... Nossa, que bosta, velho. Na moral. É Freud. Porra, eu vacilei. O cara me pegou de lado. Carregando, eu tinha dado uma rajada na porta. Aí o cara passou de lado ali e me pegou. Ah, mas dá pra nós ganhar, cara. O mapa é muito ruim, né, velho? Dá pra nós ganhar. O mapa é porque é ruim, mas dá pra nós ganhar. O time tá balanceado. O time deles tava mais ou menos e o nosso tá mais ou menos. Ô, louco, meu. Boa. Aí é o tu e o chefão, né, que jogando. Boa, boa, boa. Eu acho que eles vão vim. Ah, de novo, viu? Foi tão fácil essa da A. Olha, o cara... O cara deu a cara meio, velho. O cara deu uma drop. Ah, veio um monte de... Na B aqui, cara. Eu já tava aqui, velho. Por aí, cuidado. Tem smoke aqui na A. Vou só marcar. Esse mapa nem é ALP, mano. Rapaz, né? Esse mapa nem é ALP. Pô, não vai dar certo, hein, mano. Vou ficar marcando aqui. Vou ficar... Ficar safe aqui. Ficar safe. Ficar tranquilo. O cara vai recuar da B. Esperar os caras rusharem. O cara recou da B. Pois é, eu vi. Ele voltou pra lá agora. Ficar aqui só marcando que pelo menos dá pra pegar uns dois. O bola já tem. Se rushar. Ó. Trocando um B. Nossa, eu sou B. Pode vir. Vou deitar dois, eu acho. Vou bola, vou bola. Quase, caralho. Tenta segurar. Pariu, mano. Tem, tem no bola. Dois e no bola. Dois e no bola. Ah, velho. Sessenta, mano. Pinei. Três bola, três bola. Entrou B já. Tem uma camisa ainda. Tem uma camisa. Os dois bolas desceram B. Ah, viado. Ah, esse maluco com 46. Porra, dois a dois, hein, filho. Os caras vão apertar agora. Os caras vão no lugar de tirar essa alp, cara. Esse mapa não é alp, não. Ela tomou no meio, velho. É um base. Estão na smoke, né? Ai, caralho. Nossa, que bosta que eu fiz, mano. 90. Prodito, mano. O cara não se segura, velho. Aqui, ó. Vou pegar a costa aqui e aproveitar. Aí, é esse aí, é esse aí, é esse aí. O outro não. Boa. Tem uma aqui. Atrás de tu, atrás de tu. Olha o cara, ainda tava em cima aí. Tô na última bala, moleque. Nossa, na última bala. Ih, só tem eu, cara. Porra, tô com dois HP. O que me entregou inteiro ali no B, velho? Putz, me fodeu agora. Vai cair aí, vai morrer. Eu sei, tá ligado. Foi B, foi? Não sei, velho. Deve ter sido. Porra, que merda agora. Foi, foi B. Putz, não é. Não é B, caralho. Olha, o cara tava bom, tio. Posicionou legal. Ai, caralho. Tem que marcar, velho. O cara não tá conseguindo segurar essa B aqui, velho. É porque já morre um de cara aqui, velho. Sempre. Sempre morre um no meio lá de cara. Ó, tem A. O deu ênfase pro franguinho aí, ele só tá morrendo, ó. Não é? Ó, atacando uma granada B. Tem no mínimo dois A aqui. Pode vir da bola, mano. Fire no chão. Ganada. Fire no chão. Caralho, velho. Esse cara... Tem dois aqui, viu? Pelo menos dois aqui. Ó, tô falando. Tá droppar aí contigo. Tem aqui. Vai entrar. Droppou. Peguei um. Tá vendo alguém aí? Quer que eu vá ver? Ó, passou na base ainda, velho. Passou na base, cara. Ó, acosta aí na base aí, ó. Passou na base. Tô miado. Tô com 30. Ah, velho. Casa, casa. Casarão lá. Lá no fundão. E tem um na base que deve tá indo pro B, né? No caso. Tá de AWP. É aquele que fica... Fica esmocado. Já foi. Eu acho que deve ter ido pelo caminho. Tava casarão lá. Boa. Era desse que eu tinha tirado. Aí tem. Acho que ele tá... Tá bola. Tô 58 dele. 58 dele. C4 tá muito aqui, ó. É. Boa, moleque. Boa, garoto. Sabia que ele ia vir? Nossa, cara. Quando você vê a C4 plantada do lado, você sabe onde o cara tá, mano. Boa, sim. Olha o time, cara. Só tem nós, filho. Segurar aí. Segurar aí. Vamos que tá difícil agora, né? O telefone não conseguiu mais conectar tiro ali. Trocando bola, hein? Ó, tem um base. Vamos pra comer um flash? Tem mais, eu acho. O 2A. Ah, mano. O cara ficou no espelhinho ali, desgraçado. Tava descendo e ele apareceu. Esse cara aqui matou. Foi bem, não foi? Foi, foi. Ou ela. C4B, C4B. Não sei se eu vou costa. Ele pegou o C4. Ele não encosta, será? Tava aí, a C4 tava aí, ó. Ó lá, a C4 tava... É, ele pegou, ele pegou. Ele tá pra parte do bomba. Ele tá na parte do bomba, já. Aqui, ó. Boa, Tim. Aí, caralho. Vamos que vamos. Eita, essa tá disputada, viu, filho? Porra. Bora, Silvão. Vamos carregar esse round aqui que... Olha, esse cara toda vida morre ali. O problema é que... Eu tô sempre tomando... Tiro primeiro, tá ligado? Eu não tô conseguindo... Levar um. Ó, o cara tá esmocado, meta. E tá marcando. Vai matar esse outro cara que vai dar a cara na ponte, quer ver? Ó, tem um A. Opa. Um B aqui, hein. Ó, você não quer o cara do nosso time que tinha matado. Eita, vim aqui, ó. Puta aqui, pariu. Vai dar bosta. 2B, o cara falou. Boa. Tem mais? Mais. Tem mais uma. Boa, garoto. Bola deve ter. Certeza. Tô pro campo aqui. Tem, tem, tem. Minha direita aqui, ó. É que se eu rushar, eu vou tomar bala. Não, não, pode deixar ele vim. Se quiser ficar atirando aí pra ele passar, eu pego. Nossa. Como assim, velho? O cara olhou pra lá, velho. Ah, nossa. Entreguei, cara. Eu não ouvi esse cara, eu ouvi o outro. Tentei três aqui. Caralho, eu vacilei, velho. Ó, os caras pelam, pelam, pelam. Vacilei, vacilei. Ó, se os caras não metessem a cara a meio, velho. Pois é, se os caras não metessem a cara a meio, gera meio round gun. Mi-A, ali, é. Se mi-A, se alguém já tá bom. Ó, flash A. Dois flash A. Eu vou aí, mano. Não, espera, espera, espera. Já nada a meio. O cara tá comigo aqui. O cara tá comigo aqui, espera aí. Ó, o cara tá dando o toque A. Um B comigo, só acho que eu vou morrer. Ah, pinei muito. Ó, tá um base ainda, velho. Dois B, dois B. Tem dois lá no fundão ainda. Dois lá no fundão. O cara vai pegar o da ponte. Quer ver o da ponte? Vai dar a cara? Tem B vindo, hein? Eu tô indo pra aí. Tem uns dois aqui que eu tô ouvindo. Na bola. Pô, o cara pegou, pelo menos. Tem um cara de camp comigo na B aqui, mas... Eu vou passar. Foram lá, mesmo. Será? Indo lá. Foi porque eles estavam tudo aqui. Ficou tudo quieto. Ele tá não alinhado. Meio? Meio eu tenho. Ah, caralho. 23, só dois meios. Um subiu. Caralho, eu mi esse esse cara, viu, velho? O tempo é nosso. Subiu dois ali, janela. Subiu dois, janela. É B, é B. O cara voltaram de novo. Caralho. Porra, o time tá dando a vida, filho. Porra, agora eles... Olha, mãe. Olha, eu sabia que ele tava ali. Uns 86, ó. Eu vi que ele tinha passado ainda. Caralho, perdemos, velho. Ah, mas nós jogamos bem pra caralho. Isso, é. Foi eu e tu, né, mano? 12 que o meu 10T, ó. O time todo lá. O 2, 9, 4, 7. Ah, tomou. Nossa, se ele matasse o cara, acho que ele defusava. Era. Porque os outros devem estar atrás de kill. Aham. Deve estar atrás do cara. Ah, que droga. Ah, mas tá bom, pô. Jogamos bem. E aí. E aí. E aí.